Música Estão abertas as inscrições para quem deseja trabalhar como voluntário na Copa do Mundo, que começa em junho. E os interessados devem ter mais de 18 anos e muita disposição para o voluntariado. Veja nesta reportagem o exemplo de Edilúcio dos Santos, que trabalhou como voluntário na Copa das Confederações. Música A fantasia usada na cerimônia de abertura da Copa das Confederações está guardada como lembrança de um momento que Edilúcio considera especial. Música Foi emocionante, porque quando a gente, por exemplo, eu que estava no primeiro grupo, quando a gente entrou, que fez a primeira apresentação, que fechamos a bola, todo o estágio gritou, as pessoas batiam palmas, aplaudiam, gritavam mesmo, tipo aquela vontade de ser brasileiro. Apesar de todas as coisas, as pessoas estavam lá felizes, agradecendo, torcendo, então foi uma experiência muito boa. Na Copa das Confederações, 7 mil voluntários, como Edilúcio, foram selecionados pelo governo brasileiro para atuar junto com voluntários da FIFA em atividades como prestar informações aos torcedores ou participar da festa de abertura. Música Para a Copa do Mundo, devem ser escolhidos 18 mil candidatos. Música Quem quiser participar como voluntário do Mundial de Futebol, já pode se inscrever pela internet. Música Os candidatos têm de ter no mínimo 18 anos e disponibilidade para atuar por pelo menos 7 dias seguidos ou não. O trabalho vai ser na cidade-sede, mas não é necessário morar em uma delas. Os selecionados vão receber uniforme e alimentação correspondente ao período de atividades, que vai ser de 4 horas por dia. Música Os voluntários vão orientar visitantes e torcedores em lugares como terminais de ônibus e estações de metrô, áreas próximas dos estádios, espaços de grande movimentação de pessoas como shopping centers e pontos turísticos, aeroportos, eventos simultâneos aos jogos ou de exibição pública ou nos centros abertos de mídia. Música Ediluce quer repetir na Copa do Mundo a experiência de voluntariado que, segundo ela, rendeu amigos e oportunidades de trabalho. Música Eu, por exemplo, formei um grupo de amigas, que somos 15, e a gente fez um grupo de trabalhar em eventos. Então, sempre que a gente tem um evento, além do grupo da Copa, que a gente tem esse grupo no Facebook, que é um grupo da Copa, sempre que tem algum evento, alguma atividade, as pessoas colocam lá. Então, várias oportunidades já surgiram a partir da Copa. Música Música